Aqui, essa verdura aqui é o almeirão, almeirão diretamente natural da terra, né? Esse aqui tem naturalmente, vai se reproduzindo cada vez mais. A gente arranca um pé aqui e aqui em volta aqui, na verdade, já tem as sementes que caíram, né? E nasce mais, mas o almeirão produz mais. Eu mais gosto dessa verdura aqui, almeirão, ele amarga, mas é gostoso. Olha aqui, almeirão ali, olha que espécies saudáveis também. Eu vou até fazer uma colhetinha aqui e saborear ali com a carne de porco, caipira, né? Muito bom, hein? O almeirão eu gosto também. Olha aí, aqui tem a vinagreira também, eu não sei se serve de alimento, mas deve que serve também, olha. E aqui, como eu tenho mostrado, o prantio de couve aqui.